Tcha 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 Esse é o Gabriel Rezende Doi Youtube Meu Deus Dois lança, tomar no túno essa porra Tcha 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 Captran, vem pra cá 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 Tcha 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 Captran, vem pra cá Vem, vem, tiranha, não me, não me, não me leve a mal Aqui no pé, meu pai, o povo vai mamar geral O povo vai mamar geral, vai mamar, mamar geral O povo mulher não fica com vergonha, vai com ele e o cantinho Você, você vai mamar geral, mamar geral, mamar geral Você, você vai mamar geral, mamar geral, mamar geral Porque o pai é um bicho Ama, 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 ama Ama, 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 e os amigos Esse é o Gabriel Rezende do YouTube Vem, 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 bem, tiranha, vem, pra cá, piranha, vem, pra cá, piranha, vem, pra cá, piranha O povo vai mamar geral, o povo vai mamar geral, vai mamar, mamar geral Sua mulher dão si prestam com vergonha vai com o Ticante Você você vai mamasher, mamasher não, mamasher não Você você vai mamasher, mamasher não, mamasher não O porquê é um bicho Amar, 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 amar Boasico Amar, 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 vitre lima Ticando com jogo ÎnRETURME E os amigos E aí, tá ligado não? É o Gabriel Resende do Youtube Porra